Oferecimento. Audacity. Um software livre de edição digital de áudio disponível principalmente nas plataformas, Windows, Linux e Apple. E ainda em outros sistemas operacionais. Active Presenter. Um software de gravação digital de saída de tela de computador. E um modelo de ensino não presencial apoiado em tecnologia de informação. E comunicação. Para Windows. E Apple. Que pode ser usado para criar demonstrações de software, simulações de software e testes. GIMP. Um programa de código aberto voltado principalmente para a criação e edição de imagens raster. E em menor escala também para desenho vitorial. GDIM Live. Um editor de vídeo. Código aberto baseado no Framework MLTI. KDE. OBS Studio. Um programa de streaming. E gravação gratuito e de código aberto. Crazy Talk. Uma ferramenta de software de animação facial 2D. Handbrake. Um programa multiplataforma e multitarefa em código aberto de conversão de arquivos. Para um tamanho menor sem perder a qualidade. Codec X265. Uma biblioteca para codificação de vídeo. No formato de compactação de vídeo de codificação de vídeo de alta eficiência. Olá espectadores e internautas. Hoje dia 6 do sétimo mês de primavera de 5.996. Calendário gregoriano. 27 de setembro de 2020. Tenho um aviso para vocês. Albert Vinicius Maia. Colocou para eu falar com vocês sobre um youtuber que tem mais 12 anos de vida na internet. O que está acontecendo com ele é muita injustiça, inveja. Empresas querendo se aproveitar dos trabalhos dos outros. Que são empresas e pessoas hipócritas, idólatras que só pensam em si. E no dinheiro. Não pensam nos próximos. E só querem prejudicar os outros. Como pode? O youtuber nome dele. É Rato Borrachudo. Albert. Quer avisar a esse youtuber se ele ver esse vídeo que é para fazer cópia de segurança de todos seus vídeos da internet. Seu meio de vida da internet no YouTube. Nesses 6 anos que Albert. Está aqui na internet. Nunca viu algo parecido com isso. Tomar 4 punições é a primeira vez que ele ver um negócio desse. Rato Borrachudo. Orientação de nós desse canal do bem. Exemplo Albert. Tem toda sua vida guardada fora da internet. Em pendraveros e mídias físicas. Como DVD, pendrave e outros. Albert meu criador. Ele não confia em sites de terceiros. E nem mesmo a própria Google. Queremos concluir dizendo que esse vídeo. Está desmonetizado da internet. Pois o que aconteceu com o nosso youtuber. Pode acontecer com qualquer pessoa. A lei de direitos autorais. De pequenos trechos existe. E não pode ser descumprida desse país e mundo internacional. Deixaremos o vídeo aqui no lado. Para vocês assistir todos os artigos legais. Agradecemos por assistir. E rato borrachudo. Torcemos que seu canal. Volte logo. E se você voltar. Faça a cópia de segurança de todos seus vídeos da internet. E grave em outros lugares. Como Albert faz. Mídia física. DVD. CD. Blu-ray. Google Drive. Seja o que for. Um grande abraço. Assistente computador.